Boa noite galera, chegando mais numa live aqui no Bate-Papo com o Felipe Diniz, 10 de Faixa Esportes. Estamos aí mais uma vez chegando. Pedrinho Matias é o primeiro, né rapaz, sempre. Chegando na nossa live aí, Toninho e Ana, Izaquiel entraram também, Poncho lá de Solânia, galera do Poncho de Solânia, Izaquiel do Borussia lá de Alagoinha. Abraço a todos aí que estão nos assistindo, Júlio César, Mai Lima, que é a esposa aí do nosso Anderson. Anderson daqui a pouco tá entrando, a gente vai puxar o Anderson aqui, acabou de entrar. A gente vai falar hoje de Jiu-Jitsu. Hoje a gente vai falar de Jiu-Jitsu. Pedrinho, meu amigo, cadê a live com jogadores de futebol? A gente já fez um bocado, meu amigo. Mas o 10 de Faixa Esportes não é só o futebol, a gente mexe aí com tudo, né? A gente fala de tudo aqui que envolve o futebol, o esporte, e não só o futebol, o taekwondo, Jiu-Jitsu, o que for. Vou puxar o Anderson aqui pra gente começar a nossa live, bater aquele papo, lembrar pra vocês que o Anderson tá no Bahrein, no Emirados Árabes. Mora lá, trabalha lá hoje, é guarabinense, a gente vai bater um papo com ele agora sobre tudo. A vida, como foi ser campeão mundial de Jiu-Jitsu e como foi até chegar no Bahrein, hoje, onde ele mora e trabalha, dá aula de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, né? Lá no Bahrein, Emirados Árabes. Essa hora, mais ou menos, vai. Aê, meu parceiro! Aê, Anderson, muito boa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 10 de Faixa Esportes, ao Papo com o Felipe Diniz. Muito obrigado por ter aceitado aí. A gente sabe que os horários não coincidem muito bem aqui, é um pouco aí tarde também, né? Mas você tá ali, só tá muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, irmão. Feliz aí pelo convite e obrigado pela oportunidade. Sempre. O Anderson hoje, que o Anderson tem a academia aqui, a GFT, a Tubarão aqui em Guarabira. A galera vai entrar aí, vai ter muita resenha, vocês esperem que vai ter muita resenha da galera do Jiu-Jitsu. Que quando eu fazia live do Jiu-Jitsu, a galera gosta da resenha mesmo. Isso é bom pra gente, descontraindo um momento desse tão difícil. Primeiro, como é que tá sendo aí, Anderson? Essa, 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 o coronavírus, como é que tá sendo aí? Parou tudo aí também? Se aí é mais forte ou é menos do que tá acontecendo aqui? Como é que tá sendo a conviver com esse coronavírus aí? Então, aqui não tá diferente do mundo, né? Todo mundo já tá na quarentena já, já estamos entrando na segunda semana aqui. Tá tudo fechado. A academia também já tá fechada já faz duas semanas. O governo aqui já decretou quarentena total mesmo, porque o Bahrein é um país bem pequeno, né? Então, pela quantidade de casos que teve, aí teve que ter uma medida mais drástica, mais rápida, né? Pra não, como a gente já sabe, o vírus se contagia muito rápido. Então, teve que tomar uma medida muito extrema mesmo, até questão de multa, se caso pegasse estabelecimentos abertos, coisa desse tipo, né? Mas tá tudo fechado, tá tudo parado, tá todo mundo se resguardando dentro de casa pra passar essa fase ruim. É, tomara que passe rápido aí, a gente volta à normalidade. Você que tinha o dia a dia muito ativo aí no Bahrein, que era aula de manhã, tarde, noite, não parava, tá sendo difícil pra você, né? Tá demais, cara. Eu sinto muita falta, né, da rotina já, né? Quando você se acostuma com a rotina do seu dia, quando você tira tudo aquilo ali, você sempre falta de estar fazendo as suas atividades normais, né? Então, fica, tipo, muita energia acumulada sem poder gastar, né? Mas tá sendo bem difícil, bem difícil mesmo. Falar um pouquinho aqui de Guarabira, você tinha a Academia GF Team aqui, era o mestre, era o cara que comandava a GF Team aqui em Guarabira, no brejo, e você deixou, assim, um legado e deixou... Muita gente fala do Anderson ainda, fala do Anderson, o mestre ali, fala do Anderson, o professor, fala do Anderson, que é um cara diferenciado, eu conheço o Anderson, é um cara diferenciado. Falar um pouquinho da GF Team aqui em Guarabira. Então, passei a minha vida toda praticamente em Guarabira, né? Mesmo competindo fora, indo para outros lugares, indo em outros países, mas a minha casa sempre foi Guarabira, né? E foi onde eu construí tudo até chegar até aqui, né? Então, agradeço imensamente a todas as pessoas que me influenciaram a estar aqui hoje, e espero um dia voltar para casa e estar todo mundo lá certinho. E a GF Team já está aí há muito tempo, né, velho? Já estamos aí entrando uns 20 anos já de jiu-jitsu aí em Guarabira, né? E metade dessa trajetória eu fiz parte dela, né? Hoje os meninos estão tomando de conta, mas 10 anos aí, 11 anos praticamente, fui eu aí fazendo o passo a passo, a caminhada, que é bem grande. O Anderson, Anderson, você já foi campeão mundial, tem as divisões, né? Se você explicasse um pouquinho essas divisões e qual a divisão que você foi campeão mundial de jiu-jitsu. Então, eu fui campeão mundial pela CBLP em 2014. No jiu-jitsu tem várias confederações, né? Tem a CBLP, CBJJR e uma das mais importantes, que é a IBJJF e a UAE hoje, que são as principais, né? E ainda não consegui chegar no campeonato mundial, subindo o pole do principal evento, mas estou batalhando para isso. Infelizmente, esse ano, por conta do coronavírus aí, todos os eventos foram cancelados, inclusive o urniproxeria agora em abril foi cancelado. Então, não tem previsão para nada. Então, todos os eventos foram cancelados e, infelizmente, possivelmente vai adiando o nosso objetivo que a gente está buscando aí. Aí é muito mais fácil de você ir para as competições europeias, que são as principais, né? Os países são muito perto um do outro. Qual foi a principal competição que você já participou aí? Então, aqui fica mais fácil até pela questão financeira também, porque não fica tão caro a gente saindo daqui para ir, tipo, em Londres ou na França, na Rússia. Abu Dhabi, que é vizinho aqui, você gasta uma horinha só para ir ali. Então, ano passado eu só lutei o body pro, depois eu tive uma lesão no peito, tive que passar alguns dias parados. Mas eu lutei em Londres, lutei em Moscou e pretendo, esse ano, infelizmente tivemos essa imprevisto, mas eu pretendo lutar aí, ir na Alemanha, lutar o Berlim Open e em Paris também. Que são as principais competições que você almeja ser campeão, né, Anderson? Essa aí competição que você almeja ser campeão. O Word Pro que seria agora, em abril, era o meu principal evento, né? Porque, tipo assim, a gente se prepara o ano inteiro para essa competição, que é o Mundial, né? A gente fala uma grana boa e o título é muito expressivo para a tua carreira. Então, a gente já vim se programando, eu, os alunos e outro cara que aprendeu comigo, para a gente poder lutar esse evento. Só que aí, infelizmente, graças a esse vírus aí maldito, acabou tudo, né? E, assim, estipularam uma data para outubro, mas até lá tem muita coisa para correr, vamos ver como é que vai ficar nessa situação aí, né? Voltar a rotina aqui também, vai ter que voltar aquela rotina de treinamentos específicos para o evento, que é difícil também. Essa mudança, Anderson, geralmente essa mudança para jogador de futebol também é ruim, que é o tempo de jogo, né? Você perde tempo, ritmo, para o lutador também, você perde ritmo de competição, né? Sim, sim. Quando a gente passa muito tempo sem competir, você perde aquele ritmo de campeonato, né? É, aquela motivação, aqueles movimentos ali de treino. Porque você, quando está fazendo um treino específico para o campeonato, você treina justamente voltado para aquilo ali. Você faz mais treino mais intenso, mais aeróbico, você faz tudo diferenciado, não um treino comum, você só faz para manter o teu corpo. Você faz para você se preparar literalmente, né? E essa pausa aí deixa a gente fora do ritmo de tudo, né? É bem complicado. E jiu-jitsu não tem segredo. Ou você treina jiu-jitsu ou vai ficar para trás. Tipo, dentro de mim você pode correr muito, você pode malhar muito, você pode fazer tudo muito. Mas se não estiver praticando jiu-jitsu, não adianta ter tudo isso. É, trava um pouquinho, né? É, isso mesmo. É como o esporte. O esporte é muito universal para isso, né? Ele é muito universal. Se você não se preparar especificamente para aquilo que você vai fazer, se você tiver uma parada dessa, você vai perder muito. Então, não é diferente no jiu-jitsu, no futebol, no taekwondo. Diferente. É universal. Tem uma diferença porque, como você está dizendo, o jiu-jitsu, você tem que treinar jiu-jitsu para a luta específica para o que você vai fazer. No futebol também, só que tem a parte física que é mais forte também. E tem uma diferença ali. Mas, no contexto geral, eu acho que é muito universal isso, né? Então, todo atleta tem que estar sempre mantendo aquele ritmo ali, né? Quando ele já tem compreensões em vista, você nunca para, você nunca relaxa, né? Você dá uma diminuída no ritmo, mas, mesmo assim, você já que continua focado. E, quando você já tem aquele objetivo com datas específicas, aí você tem que manter sempre aquele ritmo constante para que você consiga chegar bem, né? Lutar bem. E, no caso dos jogadores, jogar bem também. A galera está participando aqui, ó. Rafael está ligado. William, WCJJ. Lucas Barbosa. PJJ. Billy Judô. Aquele abraço também. Núbia Galvão, abraço. O Marcelo. Luciano Loura também abraço. Adriano está morrendo de saudade de um mestre. Luciano está dizendo aqui. Adriano gosta da resenha, né, rapaz? É, Adriano gosta. Eu não vou nem abrir o apelido que a galera fala dele, não, porque, senão, a resenha vai ser grande aqui. A Mai Lima, que é sua esposa. A Maiane, que é faixa preta também. Estava com você aí. Tem pretensões de voltar para aí a Maiane? Sim, sim. Ela teve que voltar para o Brasil. A gente estava resolvendo umas coisas. Questão de visto mesmo. E, quando já estava para vir, para voltar para cá, aconteceu toda essa pandemia aí, que teve aeroportos. Todos os aeroportos foram, tipo, praticamente interditados, né? Parou tudo. Então, a gente preferiu esperar, passar tudo isso, para ela voltar para cá. A Maiane é faixa preta também. E a gente via as notícias, conversava também, e ela não tinha faixa preta aí para lutar com ela, né, rapaz? Que situação? Então, aqui no Bahrein, a Maiane é a única faixa preta, na verdade, né? Tem outra mulher, tem algumas mulheres aqui, mas só tem uma faixa marrom, que ganhou recentemente, e a Maiane é a única faixa preta. As outras mulheres que tem aqui, tipo, são faixa azul e branca, entendeu? Mas, realmente, para o campeonato, para ela aqui no Bahrein, é bem difícil para ela lutar. Mas aí, como a gente estava falando, né, a gente já teve um ano todo programado, né, para lutar os eventos. A gente ia começar a lutar em abril agora, já também ia participar do World Pro, e, consequentemente, a gente aí ia para Paris e depois a gente ia ver Berlim. Só que aí, pisando tudo, né? O Paulinho aqui, o C. Paulinho 96, está mandando um abraço para a Albertan, mestre. Pedindo um abraço aí para a Albertan. Albertan, a galera do Jiu-Jitsu, eu estou ligado aqui na resenha, estou grande. Os caras estão entrando aí. Alex Silva aí, Pipoca Caju, Cleiton Silva, Jiu-Jitsu. Parabéns. Zé Vitor, jogador do Cianorte, abraço também o Cleiton Silva, Soares, Marconda, Alex, Júnior Copinha também. Galera, tem muita gente aqui, ó. Fernando também participando aí. Joalho, só 99. Fala, Tubarão, fala, tuba! A Maylima aí está se soltando, né? A esposa está mandando coração direto aí. O Wanderson. Manoel Grangeiro também, a galera lá da Tubarão. Os mestres. Glauber também. Estou partilhando aí da parada. Isso. O Glauber, mandar um abraço ao Glauber, da PHC Esportes. É um parceiro do 10 e faixa esportes. Quando eu, para você ter ideia, Anderson, quando eu anunciei a sua entrevista, os caras, pô, vamos falar de futebol, pô! Vamos falar de futebol! Meu irmão, a gente abraça tudo. Não adianta eu só falar de futebol. Não adianta. A gente tem que abraçar tudo. O mundo, o mundo é aberto para todo mundo. A gente não pode só abraçar futebol. E o jiu-jitsu está muito presente no 10 e faixa esportes, porque a gente já fez até transmissão, que você até assistiu, o parceiro de futebol. Aí é muito interessante. Falta muito também, né? Eu consegui acompanhar um pouco do campeonato por aqui, né? Mesmo tão longe, para conseguir ver um pouco. As lives, o que você estava fazendo. É mó da hora. Isso é bom também, né, Anderson? Para a divulgação, a gente vê que o jiu-jitsu, fora, é tão respeitado, tão orientado, e falta um pouquinho dessa visibilidade aqui também no Brasil, né? Isso mesmo. Aqui, principalmente no Emirados, os caras têm um respeito muito grande. O respaldo é gigantesco. É tanto que, tipo, é obrigação, tem todas as escolas, jiu-jitsu, todas as bases militares têm jiu-jitsu. Os caras só conseguem passar de patente se estiver treinando jiu-jitsu. Para você ver como o jiu-jitsu é importante. Como o professor de jiu-jitsu aqui é valorizado. Como o jiu-jitsu é valorizado. As crianças que lutam jiu-jitsu têm um incentivo, além do campeonato, já pagar um dinheiro para os atletas, eles têm um incentivo financeiro para lutar os campeonatos, para irem para... para viajar para o mundo inteiro. E quando eles estão representando o país deles, aí, se eles fazem algum... se eles conseguem subir no pódio, eles já ganham a premiação que é do campeonato em si. E quando voltam ao país, eles ganham um bônus extra para eu ter representado o país e ter conseguido subir no pódio. Então, isso influencia muito nos meninos a focar mais no treino. Os caras treinam o dia inteiro, mano. Os moleques de 14, 15 anos... É disciplina no colégio já? É disciplina já no colégio? Sim, sim. Já é obrigação em todas as escolas. Eles estão... A cada ano eles estão contatando mais professores para botar em mais escolas. A ideia deles é colocar em todos os colégios do Emirado inteiro. Tá ligado? Aí eles querem fazer isso. Porque já... Mesma coisa são nas bases militares também. Eles querem colocar em todas as bases, em todos os colégios, para que... Quer dizer, para aumentar a patente, para você crescer no militarismo aí, você tem que treinar jiu-jitsu. Sim, no Emirado, sim. É obrigação dos caras. É tanto que quando ele... Se ele está bem em tudo, mas se ele está indo... Ele não está frequentando jiu-jitsu, o coronel lá, os caras responsáveis por eles vão lá nos professores, que é o da base, e perguntam como é que é a frequência do cara, se ele está bem, se ele é bem disciplinado. Se não, ele vai morrer ali, só dá. É, eu ouço, viu? Tássio está mandando um abraço aqui, mas eu não vou não, a galera que fez um abraço aí. Eu li aqui, eu li aqui, tá estafado, cara. Glauber, PC, grande abraço ao Glauber, da PHC Esportes, parceiro aqui, grande abraço, de verdade. Um beijo para a granja, olha aí a galera participando, o Ricardo... Está crescendo, cara. A quarentena faz... O negócio aqui está... Rogério, um abraço aí ao Rogério, que participa de todas as nossas lives, o Leobino, o Oberlan, BJJ, aquele abraço, o Os Mestre, aí os caras aí partindo. É, entrando aí, total, hein? Joalisson99, és o melhor mestre, tuba. O Joalisson está dizendo aí. Valeu, Joalisson. Tamo junto, irmão. É, a galera massa aqui participando, muita gente participando, mandando mensagem, aí tem o Adriano Calixto também, que é da sua família, né? É, meu tio. Meu tio, Adriano Calixto também. Ele que foi o cara que me levou na primeira viagem, assim, fora, né? A gente, eu nunca tinha saído da Paraíba até então, assim, ia ali no Nordeste, no caso, né? E quando eu fui no primeiro Mundial, ele que foi o cara que estava do meu lado, e foi uma experiência enorme. E depois dessa viagem, eu abri a mente, né, para outros campeonatos maiores. Quando eu consegui chegar no pódio do Mundial, da CBJJR, que é um dos eventos mais difíceis mesmo, e eu vi que, quando eu consegui subir no pódio ali, eu vi que eu tinha o potencial de conseguir ir além, entendeu? Então, me deu aquela motivada mais, tipo, pô, eu consegui chegar aqui, então eu consegui ir além. E meu tio teve uma grande participação nisso aí na minha vida, poxa, ele que sempre me apoiou em tudo, e essa experiência foi fenomenal. É uma academia muito grande, e tem muitos alunos, tem muita gente boa aí, tem muita coisa para ser descoberta aí no Bahrein, no Jiu-Jitsu. Tem, então, aqui o Jiu-Jitsu não é tão velho, né, a nossa academia, ela está aberta há dois anos, a Cobra, né, eu já estou há um ano aqui, sou contratado pela empresa, e a equipe está crescendo a cada dia mais, né, então nós não temos muito, ela é graduada, né, a gente está trabalhando isso aí, com os caras do branco, azul, mas já temos três, quatro alunos que saem, já fazem parte da seleção no Bahrein de Jiu-Jitsu, que são da nossa academia, lutaram agora, em janeiro, o Grandes Lã, três conseguiram medalhar, dois foram campeões, os outros dois foram semifinalistas, então isso mostra o quanto a gente está, o trabalho está sendo bem feito, né, tipo, Jiu-Jitsu é uma coisa que não é a curto prazo, vai sendo, você vai ter que ir moldando, é isso mesmo, então a galera não pode desafobar nisso, a gente vai trabalhar nosso pouquinho, que aí vai conseguir chegar lá, mas a academia já deu uma melhorada boa, os alunos estão treinando bem forte, e, Deus quiser, próximo ano aí, a meta era fazer os mundiais agora, né, mas, infelizmente, é, a estrutura aí, por ser um país rico, com certeza, é um país que vive muito do petróleo, tem muita coisa que acontece aí, é um país que a gente vê que é muito rico, a estrutura, tem uma estrutura dessa aqui no Brasil pra isso, tem uma estrutura parecida? Cara, aqui, a economia roda em torno do petróleo, 70% da renda aqui é do petróleo, na verdade, então, a diferença de tudo, né, daqui pro Brasil, é gigantesca, né, velho, isso aí a gente não tem ninguém que contestar, os caras aqui são totalmente diferenciados, então, eles veem, têm uma visão diferente, sempre além do que a gente já consegue imaginar, né, porque, porra, muito dinheiro, os caras até, acho que, o que eu vou fazer hoje, eu acho que eu vou construir um, uma coisa que eu não tenho na minha cabeça, vou inventar agora e vou construir, a estrutura de tudo aqui é diferente, nas academias principalmente, tipo, você vê a academia que eu trabalho, a cobra, ela tem um tatame, eu acho que 50 metros quadrados, assim, um fogo maior, e tem um ringue grande, tem uma, entendeu, é muito diferente, e a galera aqui valoriza bastante tudo, né. A Jeff Tim Peber oficial, tá vendo aí, esse garoto é um grande presente, que o jiu-jitsu me deu, Deus te abençoe, garoto. Boa-se, mestre, obrigado por tudo aí, tô aqui, fala um pouquinho da Jeff Tim aí, do mestre, que eu acredito que é o Tyrone, é isso? Sim, sim, tenho certeza que é isso, fala um pouquinho aí do Tyrone. A Jeff Tim Peber é uma equipe grande, cara, a Jeff Tim cresceu muito, muito, muito mesmo, a gente era bem pequenininho, lembro que quando a gente fazia o seminário com o Tyrone, era tipo, no máximo 15, 18 pessoas, hoje a gente faz o seminário com o Mestre, dá 50 pessoas no Tatame, 60, cabeça fácil, isso só é a nossa academia, só em Guarabeira, né, fora as filiais que tem, Solanha, Gali Glauber, tudo, a Lagoa Grande também tem, isso, e, cada dia mais tá só evoluindo, cada dia tá só crescendo, né. O Rogério tá fazendo a pergunta aqui, Felipe pergunta ao Mestre, qual foi a maior dificuldade dele aí no Bahrein? Então, a maior dificuldade mesmo que eu senti, primeiro, obviamente, foi a língua, né, hoje eu já consigo falar o inglês bem melhor, quando eu cheguei aqui, eu tinha o inglês bem pobre, na verdade, né, mas eu tive a ajuda de um cara aqui, que ele é árabe, mas ele fala um português, tipo, não é um português perfeito, mas ele consegue se comunicar muito bem, então esse cara foi a porta de entrada pra mim começar a me comunicar com a galera, então ele fala inglês, fala português, e é o árabe, né, também, então ele me ajudou muito nessa parte do inglês, então, uma das maiores dificuldades foi conseguir a comunicação, e... Hoje você fala fluentemente? Eu não me considero um cara fluente ainda, mas eu me considero um cara intermediário, entendeu? Você se... Você se vira! Sim, sim, graças a Deus. Hoje eu não dependo mais de ninguém assim, tipo, pra resolver qualquer coisa, já vou em qualquer lugar, já consigo ir pra qualquer lugar do mundo, porque a gente tem que estar sempre evoluindo, né, então, no inglês é a mesma coisa, tem muita coisa pra aprender ainda. E a outra coisa mais difícil é ficar longe de todo mundo, longe da família, como a gente sabe, não é perto, é muito longe, e essa, sem dúvida, de todas as dificuldades, é a falta de ter as nossas pessoas que a gente mais gosta, assim, mais próximo, né? Mas graças a Deus tem a internet, que faz essa ligação mesmo, entrando muito longe, mas parece que tá muito perto mesmo. Tem sua esposa, tem a família, e tem os cachorros, rapaz. A gente não viu o Antônio, a gente não via, eu não lembro assim, na minha visão de ver o Antônio lá no Barãe, quando eu vejo você postando aí no Instagram, treinamentos, alguma coisa com o Maiane, a gente vê, mas a visão que eu lembro é você, Maiane, e os cachorros. Justamente, porque os nossos cachorros é como nossos filhos, né? Eu até falo assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que deixar aí no Brasil, né? Assim, a nossa família, ela entende por que a gente tá aqui, pelos nossos objetivos, por que a gente quer almejar na nossa vida, né? Nosso cachorro não entende, né? Tipo assim, você simplesmente um dia tá ali com ele, no outro dia você some, então por aí ele fica meio que, poxa, cadê meu pai? Entendeu? É meio que isso, é meio estranho. Até agora, quando eu tava no Brasil, quando eu cheguei pra ver eles, poxa, parecia como se fosse, ai meu Deus, não acredito que ele tá aqui. E pularam isso aí, o meu ambiente inteiro. Eu vi o vídeo, eu vi o vídeo. Cara, isso não tem dinheiro no mundo que paga, tá ligado? Então, é, isso aí. Coisa do outro. Jiu-Jitsu tá levando você pra Ubarém, a gente sabe que a dificuldade de chegar até aí foi muito difícil, a família, se a família não estiver perto, eu acredito que não tem condições alguma de você chegar, porque, principalmente você aí, acho que a maior dificuldade é a distância que você tem da família, a internet, como você disse, realmente, liga a gente, mesmo que não for carnal de que você pegar, mas você mata um pouquinho da saudade, de você ver, de você tá conversando, de você tá escutando a voz, e eu acho que o mais difícil pra mim seria, numa ocasião dessa, seria a família. é fora do comum você ficar longe da família. Eu acredito que você passou, nos primeiros meses você sofreu muito aí, né, Anderson? Então, quando eu vim primeiro, quando eu recebi a proposta pra vir pra cá, comecei muito com a minha família, claro, obviamente, mas sempre foi uma das coisas que eu sempre quis, é conseguir viver do esporte, né, porque eu sempre falei pra galera, tipo, no Brasil, a gente que é professor de jiu-jitsu, a gente sobrevive, na verdade, a gente pra ter um, conseguir treinar, conseguir, você tem que ter um, além da sua academia, você tem que ter alguma coisa paralela, porque só a academia, ela não, ela não, não te dá o suporte suficiente, entendeu? E quando eu recebi a proposta de vir pra cá, eu conversei muito com a minha família, com a minha esposa, principalmente, porque ela que sempre tá do meu lado pra tudo, em toda hora, e ela falou assim, vá, vá lá, eu digo, pô, eu vou lá ver qual é, e se der certo, a gente fica, depois a gente, eu vou organizar primeiro e você vai, e nesse período, eu fiquei aqui sete meses sem ela aqui, né, então, depois de sete meses, depois que tava tudo ok, eu digo, pronto, agora a gente tá estabilizado aqui, agora você vai vir, e a gente já vai tocar a nossa vida aqui agora, e vamos buscar nossos objetivos agora. É muito ruim aqui, a gente vê no Brasil que o esporte não é tratado como deve ser, a gente vê um exemplo desse, como você chegar num país, que tudo bem, que é um país rico, que vive muito bem do petróleo, mas que não deixa o esporte ficar de lado, não usa o esporte como válvula de escape, o esporte é prioridade, é o que falta muito aqui, a gente vê muito isso aqui, e você dando esse testemunho, a gente aí, do que acontece, a gente fica feliz de ter um paraibano, um guarabirense, um cara que tá vivendo aí do esporte, da sua arte, que é o jiu-jitsu, e mostrando pra todo mundo que tem condições, se você for determinado, como você é, se você tiver a mente boa, se você tiver um direcionamento, um foco, você consegue, que isso, eu acredito que o esporte deveria fazer aqui, deveria fazer aqui, fazer com que no país, aqui no nosso país, seja prioridade, existe um sonho, vamos sonhar junto esse negócio aí, pra que esse esporte seja prioridade, né Anderson? É, cara, eles tem que, pra você ter ideia, no Emirados mesmo, eles não querem o faixa preta, se não for brasileiro, já tem muitos faixas pretas ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo, já tem faixas pretas, nos Estados Unidos, acho que é a maior parte, né? E, justo, já temos alguns campeões mundiais, que não são brasileiros mais, né, pelo fato de, de jiu-jitsu ter se expandido, gigantescamente, mas aqui no Emirados, eles dão prioridade pros brasileiros, então eles não querem outra faixa preta, se o cara não for brasileiro, se não for brasileiro, nem adianta você, preencher tua ficha, botar teu dado lá, porque ele não vai te chamar, eles dão prioridade, literalmente, os brasileiros. A gente poderia ter, ter essa, essa valorização aí no Brasil, a gente não precisava sair de casa, pra tentar viver do que a gente gosta de fazer, do que a gente ama, né? Mas, felizmente, esse país aí, que nós conhecemos aí já, né? O Tairon tá dizendo aqui, que quem manda é a Miami, isso é o país. Sempre. em todos os aspectos. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora. Meu irmão, bate-papo, é pra gente conversar um pouquinho do que tá acontecendo, conversar um pouquinho nessa quarentena, a gente tá dentro de casa, é, mostrar também, eu tô fazendo muito, muito, com pessoas de um esporte que está fora, que tá trabalhando fora, que tá se dedicando, que tá levando o nome da nossa cidade, do nosso estado, pra fora, não só do nosso estado, mas também do país, e eu fico muito feliz de estar conversando com você aqui, de estar mostrando pra todo mundo que nós temos um campeão mundial, que nós temos um cara que tá se dando bem, tá conquistando o seu espaço, fora do país, no Paré, e num país diferente, então, eu quero agradecer muito essa disponibilidade que você nos deu hoje, é um das empaixas fortes. Nada, cara, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco com vocês, e falar com os amigos aí que estão compartilhando aí, estão fazendo parte aí da live aí, apesar de, como você falou, o horário é bem contraditório, né, porque aqui é 2h05 da madrugada já, mas quando você falou comigo, poxa, você tem a possibilidade, claro, mano, claro, eu nem hesitei, eu falei pra você, a hora que você quiser, a gente já faz essa parada aí, e dá tudo certo, o importante é contar, interagir com a galera, e rever os amigos aí, falar um pouco, contar um pouco da trajetória como é, né. Irmão, muito obrigado, a gente sabe que o horário é um pouquinho, tá muito alto aí pra você, mas eu quero agradecer de coração, de coração, pela disponibilidade, e a gente torce, e a gente vai sempre mostrar o seu sucesso aqui no 10 de Baixo Esportes, pra que a gente possa aí, alavancar não só o nome do jiu-jitsu, mas também dos profissionais aqui, que batalham no dia-a-dia, no esporte, não só na Paraíba, mas também no mundo inteiro, grande abraço a você, muito obrigado. Valeu, tamo junto, e a hora que você precisar aí, toma a disponibilidade. Valeu, até mais, abraço. Tá aí, galera, esse foi o Anderson, tá lá no Bahrein, Emirados Árabes, eu quero mandar um abraço ao Glauber, PHC Esportes, a gente sempre com a parceria, mas também sempre fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho o mais profissional possível, tentando fazer um trabalho, a gente vai falar essa semana com o Glauber, para saber das competições da PHC Esportes, no meio da semana, a gente vai combinar com ele para a gente bater um papo sobre os eventos da PHC Esportes, os eventos de jiu-jitsu, que foram cancelados, aviados, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, para estar com a gente aqui, para estar com o Anderson, como ele disse, é duas e cinco da madrugada, mas disponibilizou esse horário para estar com a gente, a gente agradece muito ao Anderson e mostra aí os nossos guarabirenses, os nossos paraibanos, a galera do Brejo que está chegando longe aí em todo o território nacional e fora do país. Eu quero mandar um abraço também ao Tayroni, da GF Team Paraíba, o mestre aí da GF Team, um abraço a todos, a galera também aqui, de todos, em nome de Anderson, eu mando um abraço a todos. a gente vai ficando por aqui, segunda-feira, tem uma novidade para vocês, a gente vai bater um papo com o árbitro da Federação Paraibana de Futsal, da CBFS, e também agora o novo treinador de um time de futebol, o Valmir Dantas. Então, espera aí, que segunda-feira, a gente vai estar aqui, às sete e meia da noite, grande abraço a vocês, fica com Deus, lavem as mãos aí, fiquem em casa, e bom final de semana, e até segunda-feira. Música 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 Tchau.